Olá, uma ótima tarde. Está começando o Aparecido Interessa ao Brasil. Obrigado por sua generosidade que constrói com amor o Santuário Nacional. Faça parte da nossa família dos devotos. Ligue no 0300 210 1210. Aparecidointeressa.com.br. Anote o nosso e-mail e compartilhe as notícias de sua comunidade. No último sábado, dia 6 de julho, celebramos os 50 anos da ordenação sacerdotal de Dom Orlando Brandes arcebispo de Aparecida aqui no Santuário Nacional. São 50 anos como operário do Senhor, anunciando Jesus Cristo a todos os povos. Ele é um testemunho de um sacerdote que tem o cheiro das ovelhas, de um bispo que é um pastor para todos. Dom Orlando é um grande testemunho de alguém que abraçou o ideal vocacional de ser padre, depois também se tornou bispo e ele é muito feliz, muito realizado nisso. Celebrar os 50 anos de Dom Orlando, os 50 anos de ordenação sacerdotal, é antes de tudo render graças a Deus, porque Deus chama. Deus o chamou e Deus continua chamando. Dom Orlando nasceu em 13 de abril de 1946, em Ubirici, Santa Catarina. Sempre vibrante com sua vocação e pronto para ouvir o próximo, recebeu a ordenação sacerdotal em Francisco Beltrão, no Paraná, no dia 6 de julho de 1974. Entre cargos e formações, sempre refletiu o compromisso com a formação espiritual e intelectual. Até ser nomeado pelo Papa Francisco como o quinto arcebispo da Arquidiocese de Aparecida, a caminhada sacerdotal de Dom Orlando Brandes contou com 12 anos como bispo de Joinville e 10 anos servindo como arcebispo de Londrina. Dom Orlando Brandes foi formador de catequese da minha mãe. Então a minha mãe, que depois foi minha catequista, e é claro minha mãe, depois eu fui aluno também de Dom Orlando nos tempos de teologia, 4 anos, em Florianópolis, Santa Catarina. E depois tive também a alegria, além dos muitos outros contatos, a alegria de sucedê-lo em Londrina. Na Casa da Mãe Aparecida, a Santa Missa em ação de graças a este jubileu contou com a participação da família e amigos de Dom Orlando, de cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e devotos de todo o país. A celebração contou com momentos especiais, como a entrada de símbolos, que retomam a caminhada do bom pastor Dom Orlando. Rezem por mim, rezem pelos padres, rezemos por mais vocações, porque esse é o sentido dessa festa, suscitar mais vocações sacerdotais na igreja. E claro, agradecer muito a misericórdia e a bondade de Deus, que acreditou na minha fraqueza e teve confiança em mim. Agradecer tanto os sacerdotes que me ajudaram, agradecer leigos e leigas que marcaram a minha vida, e também as religiosas e religiosos, porque foi uma religiosa que me sustentou durante os estudos lá em Lages, onde é a minha diocese de origem. E claro, sempre uma festa dessa, uma festa do amor de Deus, uma festa da misericórdia, uma festa da bondade de Deus. Parabéns ao querido Dom Orlando e que a vocação dele seja sempre sinal de graça na nossa vida. Dioceses de várias partes do Brasil e famílias religiosas também marcaram presença no Santuário Nacional com suas romarias neste final de semana. Na mesma celebração em que comemoramos os 50 anos de sacerdócio de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, acolhemos a diocese de Mogi das Cruzes. Dom Pedro Luiz Estrighini concelebrou a Eucaristia, que teve a participação de vários sacerdotes, religiosos e leigos dessa igreja particular. A oitava Romaria da Arquidiocese de Pouso Alegre, Minas Gerais, também marcou o dia de sábado, 6 de julho, no Santuário Nacional. Dom José Luiz Magela Delgado presidiu a Eucaristia no Altar Central, junto ao povo de Deus. Os missionários escalabrinianos finalizaram com a Santa Missa no Altar Central do Santuário, o encontro de integrantes da Rede Internacional Escalabrine de Migrações. Dom Algacir Munhaque, religioso escalabriniano e bispo diocesano de São Miguel Paulista, presidiu a Santa Missa. Na noite de sábado, juntos, missionários formando os leigos e leigas colaboradores dos Filhos do Imaculado Coração de Maria se encontraram em Aparecida para celebrar o jubileu de 175 anos da Congregação dos Missionários Claretianos. O domingo estava ainda começando, quando na missa de 5 e meia da manhã, os Fiesa Diocese de Ourinhos, formada por várias cidades do estado de São Paulo, vieram em Romaria, acompanhados de seu bispo diocesano, Dom Eduardo Vieira dos Santos, para participarem da missa no Santuário Nacional. Sempre bom acolher todas as Romarias aqui na Casa da Mãe. O Papa Francisco participou da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália. Na cidade de Trieste, ele presidiu a Santa Missa e a oração do Ângelus. O Papa Francisco celebrou na Praça Unità de Itália, em Trieste, durante sua visita pastoral para encerrar a 50ª Semana Social dos Católicos na Itália. No seu discurso, o Santo Padre falou sobre a importância da democracia e sublinhou a necessidade de nos envolvermos na política como católicos, que procuram o bem comum. Recado importante do Papa Francisco. E os filhos e filhas do Divino Pai Eterno fizeram uma bonita festa para saudar a Santíssima Trindade em Goiás. A tradicional Romaria do Divino Pai Eterno na capital da fé atraiu uma grande quantidade de devotos dos quatro cantos de Goiás e do Brasil. A Romaria do Divino Pai Eterno 2024 é o resultado da união de várias equipes, colaboradores e dos missionários sedentoristas que se empenharam e se dedicaram dia, noite e madrugadas para fazer dessa festa a mais especial e inesquecível. Cada devoto e devota que sai aqui do Santuário Basílica para casa, renovados de fé e fortalecidos, mostra que todo o objetivo foi alcançado. Não foi difícil encontrar histórias marcantes e que emocionam, como a da Dona Maria do Carmo, que fez questão de trazer mais um ano toda a sua família. É muito bom, tá sendo maravilhoso. Foi uma festa muito bonita, hoje nós estamos no encerramento já com gosto de saudade. A Júlia, mesmo nova, já tem uma devoção forte no Pai Eterno e no que depender dela virá todos os anos para a Trindade. É uma tradição que começou pelo meu bisavô, ele vinha, mas minhas avós, criança mesmo, do tamanho do meu primo, de carro de boi, trouxe sempre a família junto. Então, assim, é com muito prazer e orgulho que a gente continue a tradição. Emoção, adoração e muito louvor estiveram presentes do início ao fim, em toda a festa. Mas uma Romaria em louvor ao Pai Eterno foi concluída e a missão de evangelização continua firme e forte para envolver mais corações em amor a Deus. Oh, que saudade dessa festa de Trindade, né? Bonita festa do povo lá de Goiás. E olha, daqui a pouco começa no Rio de Janeiro a 13ª edição nacional da Formação Missionária de Seminaristas. Nós iríamos conversar com os coordenadores, mas eles tiveram problema com o áudio. Mas nós vamos trazer mais informações. Ah, eu acho que a gente recuperou o áudio com os seminaristas aqui. Como recuperamos, vamos falar. A gente vai tentar aqui falar com o João Vitor Carboneira, que é o nosso coordenador do Comise Nacional. E também com o Eudes Barnazário, que faz parte da assessoria do encontro. Eles vão trazer as informações aqui para a gente. Estão só ajustando. Nós já vamos conversar com eles. Espera só um pouquinho vocês aí de casa. Vamos falando aqui. O Formise, para vocês aí de casa terem um pouquinho de noção, é já para que os meninos, os seminaristas que estão estudando, se preparando para o sacerdócio, possam ter essa dimensão missionária, como é importante uma igreja em saída na nossa igreja do Brasil todo. O João Vitor e o Eudes Mar já nos ouvem? Sim, ouvimos. Oh, que bom ter vocês aqui conosco, né? Que luta, gente. Glória a Deus que vocês estão aqui. Fala aí para a gente, então, João Vitor e o Eudes Mar, como que está a emoção de vocês, né? Já chegaram todo mundo aí no Rio de Janeiro? Sim, já chegou muitos participantes aqui no Rio de Janeiro. Já chegou os seminaristas, padres. Acabou de chegar agora há pouco o cardeal Dom Orani para presidir a nossa missa agora às 18 horas para iniciar o nosso Formise. Já na 13ª edição, estamos com o coração muito alegre, não é, Eudes Mar? Sim, de fato. Nós estamos alegres, não há expectativa a mil para que tudo ocorra e aconteça da melhor maneira, da melhor forma. É necessário despertar os seminaristas para a necessidade missionária, né? A necessidade de anunciar a boa nova de Jesus. E é interessante que isso comece desde os primeiros passos dentro do seminário, né? Quando o seminário se coloca à disposição de ouvir o chamado de Deus. Bom, e quem vai estar aí com vocês, né? Alguns palestrantes, quais temas serão refletidos por vocês? O tema central deste encontro, na verdade, conta pra gente aí. O tema central do nosso Formise, da nossa formação, é a missão nas periferias geográficas e existenciais. E o lema do nosso encontro, a iluminação bíblica, é Deus habita esta cidade. Então, o encontro aqui no Rio de Janeiro, vamos ficar aqui do dia 8 ao dia 11. Alguns bispos, padres, vão estar conosco, nos ajudando a refletir sobre a missão nas periferias, tanto geográficas, quanto também na pessoa humana, na existencial. Como o padre Rafael, que é o secretário nacional da União Missionária, Dom Catelã, irmã Regina, Dom Roberto, né? Padre Jorge, também, aqui de Tuque de Caxias, e outras pessoas convidadas também, como Dom Ricardo, secretário-geral da CNBB, que será conosco também aqui no Rio de Janeiro para a abertura dos 40 anos de atividades e articulação e animação missionária do Comíncio Brasil. Eu disse, mas é importante que nós, aqui de casa, quem estiver por todo canto do nosso país, possamos estar em oração por vocês também neste momento missionário e que isso possa reverberar em todas as casas de informação de todo o Brasil, né? É importante que o povo de Deus participe orando, rezando por nós, enquanto nós colocamos as nossas vidas à disposição de Deus, necessário que o povo também interceda, pedindo para que Deus nos ilumine, nos dê ciência, sabedoria, para que um dia nós possamos também guiar esse próprio povo de Deus, né? E a necessidade específica da missão, porque é muito fácil pregar o evangelho para aqueles que já são convertidos, aqueles que já acreditam, mas é necessário levar também o evangelho para aquelas pessoas que ainda não conhecem, e sobretudo nós que estamos na formação presideral. Muito bom, belo recado. Muito obrigado, viu, pela partilha de vocês aqui conosco. Podem contar com as nossas orações, nós vamos estar rezando por vocês, um bom encontro para vocês e para todos os seminaristas aí reunidos. Ok? Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. Até logo. Rezem por nós. Um abraço para vocês. E um abraço para você aí de casa também. Daqui a pouco começa a Santa Missa direto da Basílica Histórica. Tenha em mãos o seu Deus conosco e até amanhã. E um abraço para você.